E aí galera, com mais um vídeo aqui sobre meus periguitos, e hoje eu vim aqui com, preparei o pãozinho, pãozinho molhado, e é aquele negócio ó, como é já fica, já fica tudo doido, não pode ver o pãozinho molhado, ó o jeito aí ó, já fica tudo doido, é só colocando aqui e ela já vem logo pra cima, ó o jeito, aí ó. Pãozinho com um pouquinho d'água, você molha bem direitinho ó, carrega aquela, aquela papazinha ó, não resiste não, ficam tudo doido ó, não sobra nada, gostam muito, outra coisa que eles gostam muito é de milho, botou milho, quando eu vim olhar tá só o sabão, não sobra nada, 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 come tudo. Aqui, esse aqui é meu casal, casal mais antigo que tem aqui, tô aguardando, sai, tirar outra ninhada com eles aí, porque a ninhada que eu tirei, a maioria saiu tudo branco, cor de vermelho. Casal muito bom mesmo, casal que eu gosto, separei do viveiro, como já falei nos outros vídeos, deixei eles aqui na gaiola aqui, separados dos outros, porque estavam atrapalhando ela. Ela tava só entrando na casinha e tava, as outras brigando também pela mesma casa, eu preferi separar dos outros lá. Agora eu vou mostrar lá do viveiro como é. A bagaceira aqui é grande, quando bota o pão, vem tudinho correndo. Olha, já tão descendo. Olha, vem tudinho mesmo pra cima, não resiste não, pãozinho não. Deixa eu vir pra cá que fica melhor de ver. Não resiste não. E hoje eu fiquei, hoje aqui eu tava, olhando assim, por fora mesmo assim, pelo buraco das casinhas. E essa branca ali, ela, eu já tinha até falado no vídeo anterior, que eu esperava muito tirar uma ninhada com essas brancas. Que eu acho que vai sair uns filhotos muito bonitos. E, olhando ali pela casinha, pelo buraco, deu pra ver que ela já colocou um ovo. Começou hoje a colocar um ovinho. E espero que tira uma ninhada boa, né. Porque é de costume, de costume colocar, e como são novos, né, aves novas, muitas vezes ele não tira não. Não chega a chocar o ovo não. Joga fora, quebra, bebe ele. Mas bora ver se eu consigo tirar dessa vez. Porque são pássaros muito novos. E olha aí, olha lá a bagaceira quando bota o pãozinho molhado. Sobra nada. Gosta muito, pãozinho molhado e milho. Bota um milhozinho cru. Não sobra nada depois. Agora já tentei também. Já tentei colocar... Já tentei colocar beterraba. Já tentei colocar cenoura, mas... Mamão, essas coisas aí não gostaram muito, não. Não gostaram muito, não. Deixa tudo do mesmo jeito, não chegam nem lá. Agora, pão molhado e milho. Oxe, colocou, não sobra nada. Olha, eu tô com essa azulzinha aqui. Eu tô suspeitando que ela tá com ácaro. Porque a amarela mãe dela, que eu tinha, foi do mesmo jeito. As penas começaram a cair e demorou um certo tempo e ela morreu. A irmã dela também, uma verdinha que eu tinha, do mesmo jeito, fica com os peitos todos sem pena e demora um tempo e cai. Essa dali, ela começou também... Agora eu não sei se é uma doença também que passou genética, porque só acontece com a mãe, a irmã dela e ela. E com os outros nenhum teve nada, até agora, né? E eu suspeito a crudir de pena também, não sei. Comecei um tratamento nela borrifando com vinagre de maçã e água. E eu percebi que o suspeito dela começou a nascer novamente, as penasinhas nela, né? Aí eu tô fazendo essa experiência aí, li, fui atrás, né? Ler. Achei um monte de cor falando sobre isso. Porque como eu já disse também nos vídeos anteriores, veterinário aqui no interior não é... É muito difícil você encontrar assim. Aí a criação vai de acordo com o que vai lendo de outros criadores mais antigos e vai pegando experiência aí, vai fazendo teste. E assim eu vou aprendendo, né? Comecei só com duas árvores, hoje eu tô com doze. Tô construindo um viveiro ali de... Um viveiro também que tá quase pronto pra... Vou começar a criar também calopsita. E quem sabe eu não vou pra Gaporn e Canario Bégua também. Tô com esses planos ainda. Porque o único tempo que eu tenho é agora, nas férias. Aí depois eu vou embora e só venho daqui a seis meses, passar mais férias. Aí o tempo é corrido. O tempo é corrido mesmo. E assim vai. Cria o porque gosta. Tá aqui meu xodózinho. Que nasceu doentinho. Esse daqui eu não passo pra canto, faço nada não. Esse daqui é meu xodózinho. É o todo tortinho. Ele não ficou com o bico grande. Até pensei em cortar, mas eu prefiro deixar de quitar mesmo. Mexer não, né? Se ele tá comendo, tá bebendo normal, pra que mexer? Esse amarelo eu adquiri também aí. Mas não é muito bom não pra reproduzir não, ele não. Ele não faz o todo ter o maior patamar com as outras, mas não chega a cruzar não. Não sei o que é fraco ele. Meu melhor reprodutor é o da gaiola e esse filho dele ali, esse azulzão aí. Esse azulzão ali é muito bom. Tanto é que a branca, que tá com ovo, tá cruzando com ele. Esse azulzão que tá aqui, eu suspeito que seja acro de pena também, tá cruzando com ele. E esse outro branco aí também, ó. Ele tá com três fêmeas. É um reprodutor muito bom ele. Aí comprei aquele verdinho também ali novo. Tá saindo agora com o azul. Apostei nele. Vamos apostar nele, né? Também. Se viram um reprodutor aí. E aquele azulzinho também ali novinho, ó. Tá lá embaixo. Nasceu aqui. E é filho também do que? Daquele da gaiola. Muito bom também. Ele sempre tirou... Esse da gaiola ali, aqueles dois da gaiola, sempre tiram a minha... A rinhada sempre deles são bonita. Sempre tiram a minha bonita mesmo. E aqui, ó. O filho dele lá, e olha o tamanho, ó. Todo pousado. É muito bom mesmo. Pensa na rinhada boa que eles tiram. Aqui, ó. Vai ser branca aqui e aqui tá com o ovo ainda. Tô muito ansioso. Quero só ver mesmo os filhotes. Eu acho que vai sair filhote muito bonito mesmo. Pois é isso, galera. Um pãozinho molhado sempre é bom, ó. Não sobra nada. Isso fica doidinho. Eu sempre gosto de variar. Um dia eu dou pão. O milho eu não dou com muita frequência. A ração dele mesmo. Eu misturo... Eu boto sempre mais pra isso. Boto um pouco de alpiste. E boto também... Um... Um... Alguns sementes girassol. E assim vai. E é isso, galera. Vou ficar com mais esse vídeo por aqui. Curte. Compartilhe. Comente. Qualquer dúvida aí. Eu posso ajudar, né? Tudo. E é isso. Depois eu venho com mais vídeo aí. Falou.